Muito boa noite Brasil, pipi, pouco dos cartões com mais um vídeo, aqui é sem vinheta e sem relação botando pressão Vou falar hoje do Banco Inter, é pessoal, enquanto as pessoas se preocupam com Serasa Eu me preocupo em quê? Em pagar fatura, pagar em dia e sentar o dedo nos cartão e receber aumento Por quê? Eu não me preocupo com Serasa, né? Por mim pode cair pra ponto 2, 0,3, 0,2, 0,1 Serasa pra mim é uma tranqueira, viu pessoal? Eu não quero saber de Serasa Meu negócio é sentar o dedo nos cartão e pagar em dia e receber aumento de limite aqui, ó Mais um aumento de limite pro Pipoco do Banco Inter Sensacional, pessoal, aí ó, a mensagem chegou agora Às 6 horas da noite, tá aqui, 2 horas que chegou aí Ó, boa notícia, seu limite de crédito ampliado 1 de janeiro de 2021, 6 horas em 1 minuto Olá Pipoco, que é José, que é eu Cheguei com boa notícia, um aumento de limite do seu cartão de crédito Bom demais, não? É mesmo, é verdade, é só manteiga naveta do gato Confere o novo limite lá no app Ah, temos mais novidades, agora você consegue mudar a data do vencimento da sua fatura E também super app, sem contar que você pode ganhar cashback no pagamento da fatura todos os meses Incrível, né? Não é incrível? É sensacional Lembramos que o seu cartão está de Gold e Platinum, você precisa ativá-lo o débito automático da fatura Ou ativo se eu quiser, né? Vamos lá E débito automático da fatura para ganhar cashback Tá esperando o quê? Corre lá e aperta e aproveite essa novidade Vou sentar o dedo agora, é comigo mesmo Ah, e não esqueça de garantir a proteção extra para o seu cartão de R$1,99 por mês E entrar na aba seguro Esse eu já pago, né? Eu ajudo sempre o Banco Inter aí Pago por meio R$1,90 Né pessoal? Não custa nada, né? O cartão já não tem anuidade Eu pago isso aí também Vamos ver o limite, pessoal Pra quem não sabe, o limite do Pipoco é R$10.100 Já é um limite sensacional É não é, pessoal? É por isso que eu digo Pipoco dos cartões aqui não tem fala Rapaz, eu pegar, gravar vídeo de Serasa As pessoas se preocupam com Serasa Pessoal, esqueça Serasa Serasa não influi nem de cartão de crédito não, pessoal Senta o dedo nos cartão Aumento de limite meu é direto Certo, pessoal? O Pipoco, eu acho que... Não sei não, viu? Mas eu tô perdendo aí os 200 cartões já Sem cartão de crédito e uns 100 de débito Então... Escolhe pra mim, pessoal Não folga nada, viu? Infelizmente pra mim, né? Cada que tem sua opinião Respeite também Mas aqui, ó Vamos ver o limite, ó Sensacional, pessoal 15k por Pipoco Só manteiga na venta do gato Saiu de R$10.100 Para R$15.000 Atenção, Felipe Monteiro Mais um aumento de limite sensacional Só manteiga na venta do gato Eu vou ajustar aqui, ó Pra vocês verem Ó, pessoal Rapaz, ó Saiu de R$10.100 Para R$15.000 Fechado Eu vou ajustar aqui, ó O seu novo limite é de R$15.000 Só manteiga na venta do gato Valeu, Brasil Até o próximo vídeo Veja se chegou o e-mail Pra você também Eu recebi agora Seis horas da noite O Banco Ito, pessoal É complicado de dar crédito Não é à toa Que o meu menino já foi negado Seis veis Não, oito veis E não aprovou, né? Mas pra mim aí, ó É só manteiga na venta do gato Esqueça, escolhe Pague em dia Não atraso de fatura Não pague o mínimo E pronto Trabalhe Nem... Pessoal Eu só pago Serasa Que é pra ver Quem construiu o meu Serasa Mas... Independente de pontuação Pro milho pode cair pra 20 Vai pra 0.2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 4 Pra mim não importa O que importa é comprar e pagar E sentar o dedo nos cartões Quem quiser aprovar Mas quem não quiser Deus abençoe Valeu, pessoal Uma ótima noite Até o próximo vídeo Dia Z Um abraço pra todo mundo Que se inscreve aí Tá caindo de paraquedas Senta o dedo no botão vermelho Botão amargo Botão azul E até o próximo vídeo Vocês que comentam Todos Todos e todas aí Do Brasil Todo que curte e compartilha O vídeo do pipoco Mais atualizado e estourado do Brasil Mais uma conquista, né? Eu sempre compartilho as conquistas aqui E também trago conquista aí Pra vocês aí Com novidades Sempre Falando sobre cartão de crédito Sério, pessoal Empréstimo e tudo mais Valeu, Brasil Uma ótima noite A todo mundo do Telegram Instagram Facebook E todas as redes sociais Que curtem e compartilham O pipoco dos cartões Um abraço Deus abençoe a todos E aqui Foi só manteiga na venda do gato Agora eu vou pedir um break 15k Hoş Hoş